Mãe Franky Mãe Franky Mãe Franky Coba kang rangga pikire E aí Aja nyontoi Kango anaki Mamai pranki Na pokokong Liposen-posen Rapide Sampai diglumbu Akan Pece Amu-amu ananyo mewom Mungteria Amu-amu he pranki Mamai pranki sayang Sampai digemang Mama pranki Yeee takai Mamai pranki sayang Mungkang 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 Mamai pranki sayang Sampai digemang Amu Mungkang acabeça o primeiro é um é um é um é é é é Mame Franky Aja nyontoi Kango anake Mame Franky Mabokokong Libosen-bosen Perabide Sampai di Jumkelatan Ledes Mame Franky Mame Franky Mame Franky Biasa di Jumkelatan Mame Franky Tauban Bapak 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 Duba Pae Ani, wong singa paling sayang, pos muda ku sayang, mama jio imã Mame Ani, Mame Ani, Mame Ani, Mame Ani, Mame Ani, Mame Ani, Mame Ani Terus Mame Ani, do Tom Nakabe, tapang Pragan Mame Ani, Mame Ani sayang si paling imã Não há dikasas ou mamãe ciongol, vos mudanças, tu vos enam sayang, mamãe ciongol e mamãe, tu mamãe pranki, sim, paling sayang. Mamãe pranki, mamãe pranki. Cotkakan, renda pikirin, ajã nyontoi, Mamãe Alibay. Aduh, Mama Ali, simpalingi say Mama Ali, oi simpalingi mam Mama Ali, Mama Ali, Mama Ali, Mama Ali